Você nunca, em qualquer trabalho, nunca disse algo que diga alguém algo sobre você, e você não quer que isso aconteça. Não há muito a dizer sobre mim. Embora o nome de Andy Warhol seja conhecido pelo mundo, poucas pessoas já o viram fora da persona pública. Calmo e inarticulado, ele fica satisfeito em ser um observador. Cheio, e eu sou cheio. Warhol se apresenta ao mundo como um evento em vez de uma pessoa. Uma tentativa analisar seu carácter, suas ações e suas artes. Mas eu não acho que ninguém tenha sucesso em dizer a verdade sobre Andy.